Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem foi assassinado nesta quarta-feira no distrito de Rio Grandina. Segundo a polícia, a vítima foi morta com golpes de facão. A centésima quinquagésima primeira DP, através de informe divulgado em suas páginas nas redes sociais, identificou a vítima como Paulo Jacobi Melo. Logo após o crime, ainda de acordo com a polícia, agentes civis e militares fizeram cerco no distrito e após receberem informações consistentes sobre a rota de fuga dos autores, conseguiram prender quatro acusados do homicídio. Os acusados eram vizinhos da vítima. O informe identificou os homens presos apenas pelas iniciais do nome. CR da S, R de O de J, D de J e EO de J. Os quatro aguardam transferência para um presídio na capital. No registro da ocorrência, a centésima quinquagésima primeira DP acrescentou que o crime teria sido motivado por cobrança de dívidas financeiras. Titular da delegacia, o delegado Henrique Pessoa afirmou o seguinte, Abre aspas, a ação policial conjunta mostrou-se exitosa, evidenciando o quão relevante é a coordenação das forças policiais que rapidamente solucionaram o bárbaro crime, detendo em flagrante os autores. Fecha aspas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058.